Música Música Conte-nos a tradição Quem diz que já lá vem O pombal em frente a guerra Acabou para nunca mais Com as tuiradas reais Em praças de salvaterra Acabou para nunca mais Com as tuiradas reais Em praças de salvaterra Música Toreado Nesse dia Em que o nobre fidel guia O jovem com o dos sacos Música 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 Música